Fala clãzinho, tranquilidade? Como é que vocês estão hoje? Então vamos lá, vamos pegar esses 5 caras aqui, esses 5 clopes, que a gente lembra que a gente vai testar agora o planador de quilamare, né? Então vamos botar pra construir, vou deixar o ensino lá construindo, e nesse meio tempo eu vou passar a noite, porque sim. E galera, não esquece de curtir, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo desse vídeo se vocês estão achando, se vocês estão gostando ou não. Me dá um feedback pra eu saber como é que tá. Enquanto isso a gente vai botar ali o nosso incinerando no lugar do lambol pra construir. Lembrando que a gente tá construindo agora o planador de quilamare pra testar, o planador de seleray a gente testou no último vídeo, é bem legal, tá? Bem legal mesmo, ele sepultou bastante e gasta um pouco menos de estamina, eu gostei bastante dele, achei bem bom, principalmente no início do jogo. E a gente vai catar esses minérios aqui, porque os nossos pausos estão de preguiça. Então vamos catar a gente mesmo e botar lá na caixa pra gente poder fazer mais ingots, tá? Eu não sei qual caixa que ele tá, achei, então beleza. Vamos botar pra fazer mais ingots, aqui ele tá fazendo 10 só. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vou esperar ele terminar isso porque ele já tá no final. Beleza, vou cancelar o resto e vou botar o máximo agora pra fazer, que é 40. Beleza, a gente vai farmar bastante ingots, tá? Normal. Ó, chegamos aqui, a quilamare globes já pegamos, então qual é o nosso teste agora? Vamos ver se a quilamare globes é boa, tá? É, vou abrir nossa pau box aqui, vou dar um sorte aqui, vou deixar o nosso seleray na última aba pra gente não perder ele. E vamos achar o quilamare. A gente já passou por ele? Já passou por ele. Vamos dar uma olhada devagar. Vamos achar o nosso quilamare, achamos, ó. Tem alguns bons aqui, eu vou pegar esse que é Mindformant, que dá um buffzinho pra gente. E vamos ver. Ó, ele é bem bom, hein? Você plana bastante com ele, ó. Gostei. O quilamare você... Ele dá até uma subidinha quando você começa a planar com o quilamare. Bem legal, hein, gente? Bem legal mesmo, ó. Inclusive, acho que eu prefiro ele ao seleray. Ele é melhor que o seleray, tá? Na minha opinião. Ele é melhor que o seleray, vamos usar ele. Então, não vamos usar mais o seleray. Já que ele é melhor, vamos usar ele. Então, vamos deixar ele na bag. Vamos planando aqui. Vamos pegar só a comidinha. A gente já comeu a nossa comidinha toda daqui. Vamos botar outra. Essas comidinhas aqui não dão buffs ainda, tá? Mas as comidinhas mais pra frente vão dar buffs pra gente. E vamos continuar a nossa aventura. A gente precisa construir agora, pra upar a nossa base pro nível 15, A weapon assembly line e high quality spring. Deixa eu ver se a gente já tem liberado. Vou dar uma olhada nas tecnologias. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, acho que a gente vai precisar upar, tá? Ó, a high quality hot spring é no nível 31, Então a gente precisa upar dois níveis pra lá. A weapon assembly line é no 32. Então a gente precisa upar um, dois, três níveis pra gente upar a nossa base no total. Como é que a gente upa nesse game? Vendo quais pausas a gente ainda não pegou 10 e indo completar. E normalmente a gente vai do início. Ó, lambau já fechamos. Cativa, tíquip, leaf monkey, fox parks, fuac. Ó, spark hit não. Tansy já fechamos. O ruby também não. Então vamos no spark hit primeiro. Onde tem spark hit? Logo aqui do lado, ó. Aqui no leste. Então a gente vai ver um travel point um pouco mais pra cá. Vamos pra esse aqui. E vamos começar a caçar spark hit. Mas lembrando que a gente tem que continuar pelo leste. Vamos dar uma olhada de novo na pau deck, no spark hit habitat. Ó, a gente já tá aqui. A ideia é a gente ir pro norte daqui. Então, vamos para o norte. Vamos caçar os spark hit, que são as versões do Pikachu desse game, né? Só vou aproveitar e passar aqui no mercador, porque tem os itens que a gente pode vender aqui pra ele, ó. Esses itens, normalmente, eles falam que podem ser vendidos pra mercadores por um alto preço. Então eles só servem meio que pra isso. Vamos vender, vamos ganhar um dinheirinho aqui. Show de bola. Vamos ver o que ele tem pra vender. Por enquanto, nada que a gente precise. E vamos continuar indo pro norte. Só que pra ir pro norte aqui, eu vou ter que escalar. Tem mais uma dungeon aqui, que a gente pode fazer, tá? Eu não vou fazer nesse vídeo, pra não puxar muito tempo. Ó, a gente já se aproveitando do nosso planador de quilamare. Vamos só dar uma descansada leve. Vamos subir pra cá. Vamos subir pra cá. E vamos subir pra cá. Beleza, vamos agora é continuar. Agora é caçar os Sparkits. Tem Leaf Monks aqui, beleza. A gente não quer Leaf Monks, a gente quer Sparkits. Então eles devem estar por aqui, tá? O habitat deles é esse. Então a gente, eventualmente, se a gente andar por aqui, ó. Já tem um ali, ótimo. Deixa eu só ver. Ele é nível 6, eu não quero matar ele. Eu quero capturá-lo. Até porque dá órgão elétrico, tá? Quando você captura. Então, beleza. Já pegamos 1. Vamos continuar indo pra cá, ó. Tem o Capri, que eu sei que a gente não pegou 5 ainda. Como a gente tá ficando sem flecha de novo. Eu vou fazer aquele esquema. Vou dar um ataque só pra puxar o agro. Vamos ver se a gente acerta ele daqui. Eita, nossa senhora. Deu triple hit. E tem mais uma dungeon aqui, tá? Então, conforme você for vendo essas dungeons, gente, faça, tá? Eu acho que eu vou até fazer essa. E vou dar um rush pro final dela. Só pra ver se tem palade. Não, vou não. Vou não. Mas você pode fazer isso, tá? Você pode dar um rush por ela. Farma só o que tem palade. Sai correndo e acha logo o final. Pra você ser um pouco mais ágil nas suas dungeons. Também não precisa. Tem mais uma estátua de leafman ali, mas eu vou ignorar. Vamos continuar. O nosso foco são os Sparkits. Cremes a gente já pegou 10 também. Opa, Vixies a gente não pegou 10 ainda, se eu não me engano. Vamos capturar essa. Vamos capturar essa também. Vixies ainda falta mais 3. Se a gente conseguir pegar essa mais 2. E lembra, eu sempre fico vendo no mapa aonde eu tô e aonde eu habitar do bicho que eu quero focar. Que é o Sparkits. Então, beleza. Eu posso continuar indo aqui pro norte, tá? Então, vamos mirar pro norte. Vamos continuar indo pro norte. A gente só viu um Sparkits até agora. Apesar desse ser o habitat deles, tá? Isso acontece. É porque não só é o habitat deles, como de vários outros. Então, o jogo meio que divide o número de paus que tem na área. Achamos mais um. Beleza. Vamos capturar ele aqui. Os leafman a gente pode ignorar. Já pegamos os 10. Aqui tem o rushor. O rushor a gente completou no último vídeo. Mais uma Vixie aqui. É bom que a gente consegue focar em mais de um palco que tá no mesmo habitat, né? É bom pra gente por conta disso. Ó, beleza. Vamos pegar mais um ovo aqui. Vamos continuar seguindo pro norte. Só tô dando um overall aqui na área. Pra ver se eu não vejo algum escondido. Ó, tem mais um ali em cima. E esse aqui é claramente um Pikachu, né? Até o rabinho aí, parece. Bom, tá com esse aqui. Esse aqui ficou na dúvida do que tá acontecendo. Não sabe o que tá acontecendo. Tá perdido. Beleza. Mais um. Faltam mais três. A gente captura esse agora. Mais dois. Vamos de novo checar no mapa. Sempre checa. Ver se você tá no caminho certo. Pra você não perder tempo, tá? Ó, estamos no caminho certo. Vamos seguindo pro norte. A gente achou a Desolate Church aqui. Beleza. Aquele lugar de mineração que a gente já conhece. Esse aqui já se ligou. E saiu correndo. Mas não adianta correr, né, meu amigo? Enquanto a gente captura ele ali, vamos dar uma olhada nos arredores. Eu já ouvi pelo som. Já sei que ele ficou. Então, beleza. Vamos seguindo mais pro norte aqui. Sempre dando uma olhada no... Na área em geral, tá? Dá um... Dá um zigue-zague aí pra ficar mais fácil de você saber. Tem o Rochó. Pra você conseguir, né, ver se tem algum bicho na área. Ó, tem uns bichos lutando ali. Provavelmente contra membros do sindicato. Ou entre eles mesmos, ó. Ih, tem o Joltog Crash ali, ó. Aquele ali a gente não pergunta não. Se eles não matarem, não mata ele. Por favor. Ah, matou na hora, cara. Olha aí, a gente ainda veio no meio da briga dos bichos, tá vendo? Agora a gente se ferrou aqui. Ah, vambora. Caraca, eles cancelam às vezes o seu ataque, tá? Se eles atacarem mais rápido que você. Esse aqui vai rodar. Esse aqui também vai rodar. Mas ele vai rodar o... O meu Dory Hall dá mais dano que eu na minha lança. E como eu tô sem flash. Pra garantir, né. Vamos ver se a gente ainda tá no lado certo. No lugar certo. Vamos conferir no habitat. Beleza, ainda estamos. A gente precisa ir um pouco mais pro oeste aqui. Eles não tão meio que desse lado do rio, não. Eles tão do outro lado. Então, vamos pra cá, pro outro lado do rio. Tem bastante paládio aqui, né. Vamos seguir pra cá. Fuak ali. Fuak a gente já pegou dez, gente. Já, já pegamos. Então, mais nenhum spark hit aqui. Essa área é bem... Desoladinha mesmo, né. Tem quase nada. Por isso que eu falei lá no início. Só tem um baú ali. Eu vou pegar. Vou aproveitar do calamari que ele dá uma subidinha aqui, ó. Aqui, lamari, né. Beleza, vamos pegar o baúzinho. Pá. Show de bola. Show de bola. Eu acho que eu vou subir mais um nível aqui. Pra ver se ali em cima tem spark hit. Vou aproveitar. Vai que, né. Falta pouco pra gente... Pra gente conseguir. Ah, e tem gente que me perguntou. Porra, Diogo. Por que você não foi no ginásio até agora? Cara, eu não fui no ginásio porque o ginásio em si não tem muita coisa pra oferecer, tá. Tipo, você consegue pontos de tecnologia antigo. Você consegue esse tipo de coisa farmando o ginásio. O ginásio dá bastante XP também, tá. Que é o nosso... Nosso challenge que tá ali em cima na direita, tá vendo. Ele fala... Ó, completamos a VIX, hein. Ó, beleza. Ele fala ali pra você, ah... É... Desafio, boys, Rainy na torre do sindicato. Pra você... É o ginásio daqui desse jogo, né. São as torres do sindicato. Pra você... Pra você... Ver se... Tenha certeza de que seus paus estão bem equipados e não sei o que. Beleza. A gente... Ó, a VIX é um pau legal de capturar mais de um... Isso mudando de assunto completamente, né. A VIX é um pau legal de você capturar vários, todos que você vê na frente. Porque a gente pode usar o condensador pra melhorar a passiva de uma VIX, tá. Pra ela pegar cada vez mais bolas e mais coisas pra gente. É... Pelo... Pela passiva dela, né. Pelo condensador. Só matar esses carinhas chatos aqui. Beleza. Agora... Deixa eu dar uma olhada na pau deck. A gente já pegou... Sparkit, a gente já pegou 10. Beleza. Tanzy também. É... Opa. Deixa eu ver aqui nos status. Tanzy também. O Ruby. O Ruby a gente pega aonde, ó. Lá embaixo na esquerda. Então vamos achar um ponto de... De Fast Travel aqui. Vou ignorar, tá. Esse cara do sindicato. Vou só achar um ponto de Fast Travel ali. Tem um 240 metros. Vamos nele. Pra gente poder pegar os Ruby's que faltam. E provavelmente a gente vai upar. A gente vai upar já já. Ih, meu paca. Meu paca a gente já pegou? Eu não sei. Mas como... Tô preguiça de olhar na... Na pau deck. Eu vou aproveitar enquanto eu capturo pra tentar achar, ó. Às vezes nem vale a pena. Só pega e vê se já... Espera aparecer ali embaixo na direita. É o que a gente vai fazer. Ó, meu paca a gente já tinha fechado os 10. Beleza. Ah, e não tem problema se você capturar tudo que você vê pela frente, tá. Realmente não tem problema. Você pode vender os paus. Na... Pro mercador de pau. Pra você ganhar dinheiro. Também é uma forma eficiente de você ganhar dinheiro, tá. Quer dizer, não sei se é tão eficiente. Mas é uma boa forma. Então, vamos aqui pra esse canto aqui embaixo. E vamos dar uma olhada no mapa de novo. Pra ver se é ali mesmo que a gente vai... Vai pegar os rubies, tá. Habitat, ó. Beleza. Eu preciso ir pra oeste. Então, eu vou ignorar esse Celerase. É provavelmente lá em cima, tá. Esses caras itinerantes aqui. Conversa com eles. É... Às vezes eles te dão algumas coisas. Ó, esse me deu 5 fragmentos de palagem. Legal. É o que eu falo. Às vezes eles dão algumas coisas. E... Vale a pena você conversar com todos. Aqui, eu não sei se a gente vai conseguir escalar esse paredão. Vamos ver. Opa. Apertei o botão de correr sem querer. E ele... Ele dropa, tá. Se você fizer isso. Ele dá uma caidinha. Mas eu acho que a gente ainda não consegue escalar esse paredão. Acho que a gente vai ter que procurar uma outra... Alternativa pra subir. É, ó. Não conseguimos escalar esse paredão ainda não. Então, vamos procurar uma outra alternativa pra subir. Sempre tentando ir pro oeste. O máximo que a gente conseguir, tá. Eu vou ignorar esses paus por enquanto. Ó, esse paredão aqui é menor, hein. Talvez a gente consiga escalar. Mesmo assim... Será que a gente consegue? Acho que a gente consegue, hein. Vamos lá. Vamos tentar. Beleza. Primeiro passo já foi. Vamos aqui pro segundo. Eu vou tentar pegar bem essa frestinha aqui. O problema é que às vezes buga, tá, gente. Seu personagem fica preso dentro da pedra. Já aconteceu algumas vezes comigo. E graças a Deus eles inventaram aquele botãozinho de respawn. Que você pode meio que morrer, escolher, optar por morrer. Pra poder desbugar o seu personagem. Eu vou tentar subir de novo. Mas por teimosia. Porque eu acho que aqui vai dar pra descansar. De repente. Não, ele passou direto. Mas será que a gente chega aqui? Aqui eu tenho certeza que dá pra descansar. Aí. Boa, chegamos. Beleza. Subimos um bom nível aqui. Vamos montar de novo. Ignorar aquele mamulete ali. Que ele é nível 30. A gente ainda... A gente até derrota ele, tá. Mas o esforço é muito grande. E só não vale a pena. O mamulete não é um pau bom. Eu não acho. Pelo menos não acho... Não vejo muita utilidade nele, tá. Agora é caçar rubi. A gente já tá na área dele. No habitat dele, ó. Agora a gente vai seguir pro norte. Porque é pra onde a linha de habitat está levando mais, tá. Vamos pegando tudo no meio do caminho. Essas esferas de paládio. Essas pau-bós que estão de bobeira. Aqui tem muito tíquipe também, né. Tem gumes. Aqui tem todos os paus iniciais, tá. Nessa área aqui de baixo. E tem muita paus filhos no chão, né. Vamos catando todas. Palúdio e paus filhos eu sempre pego. Quando eu tô com disposição pra pegar. Até agora a gente não viu nenhum rubi. Mas a gente já pegou um. Então... Beleza, mas... Até agora eu não vi nenhum. Aqui tem uns baratos. Tem uma arma de pau pequena ali. Tem um... Uma esfera mega. Cadê? Cremes. Vamos seguindo pro oeste aqui. Mais uma esfera de pau. Na verdade a gente tem que ir um pouco mais pro norte, né. Ali tem Seller Race. Eu vou ver o que mais... Tem mais nada por aqui. Tem... Tem os Tifantes ali. Vamos dar uma olhada na pau deck. Ver se a gente tá indo pelo caminho certo. Ó. Estamos mais ou menos. A gente tem que ir pro leste agora um pouco. A gente avançou muito pro oeste. A gente vai ignorando. Vai catando as coisas. E não sei se vocês viram lá nos últimos vídeos, gente. Eu falei sobre os outros guias e os outros vídeos que eu vou soltar aqui no canal. Se você tiver interesse em algum guia específico de pau de pau word. Que você queira saber mais sobre. Me fala. Que eu vou tentar construir um guia. Vou tentar fazer um vídeo legalzinho. Lembrando do nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre ser sucinto. Nos nossos guias e... Objetivos, né. Tipo, não vou entrar muito nos detalhes das coisas. Vou mostrar como funciona. Como fazer o que vocês pedirem de guia. E é isso, sabe. Tipo, eu não vou me estender muito nos... Nos vídeos de guia, tá. Porque não é essa a ideia. A gente ainda precisa ir mais pro leste, ó. Vou aproveitar pra pegar uma estátua de Leaf Monkey que tem ali, né. Mas é isso. Os guias que eu faço vão ser bem sucintos. Vou mostrar alguma coisa. Eu sou bem prolixo, então nunca vai ser um vídeo pequeno. Mas... A gente tenta, né. Eu acho que a gente não vai conseguir... Pegar mais Ruby nenhum aqui. Sinceramente. Eu não achei nenhum até agora. A não ser que eles estejam ali em cima aí. Vai dar um rolezaço, né. Então vamos ver. Se a gente achar algum aqui, beleza. Se não, beleza também. E aí, nesses casos, se você... Para não perder muito tempo caçando um bicho específico. É bom que a gente dê uma exploradinha na área. Beleza. A gente abriu um pouquinho do mapa. Mas, assim... Às vezes, simplesmente não vale a pena. Eu vou voltar para esse... Para esse ponto de Space Travel. Eu vou voltar para a base. Para ver como é que anda a construção dos meus lingotes. Dos meus lingotes. Vou botar para construir mais flecha. Tá? Importante. A gente precisa de mais flecha. E... A gente encerra o vídeo de hoje. Na tentativa falha de pegar... Paus novos. A gente fechou alguns, né. Foi bom. A gente fechou... Se eu não me engano, a Vixie e o Sparkit. Mas... Ainda não foi suficiente para a gente... A gente quase... Está quase no 30 já. Mas ainda não estamos, né. Então... A gente vai seguir uma outra estratégia. No próximo vídeo. A gente vai continuar explorando. Para upar. Para upar não há nada melhor do que pegar... Paus que você nunca pegou ainda. Então a gente vai fazer isso. Só que em outra área, tá. Opa. Eu acho que eu vi um Rebunny ali. É, um Rebunny, ó. Rebunny a gente só pegou um através do ovo. E um Ruby, finalmente. Ah não, um Fox Park. Eles são bem parecidos, tá, gente. Bem difícil. Ah, ele já tem Dinossom também. Ótimo. Já vamos capturar esses dois Dinossom aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir lá nesse cara. Beleza. Vou dar mais um ataquezinho desse aqui. Eita, eita. O que que aconteceu, meu Deus? As vezes, quando você tá tomando muito hit, muito dano, é mais fácil tu jogar a bola e falhar a captura. Eita, matei sem querer. Beleza. Mas Fox Park a gente já tem. Então a gente pegou mais uns aqui que a gente não tinha. E vamos, agora sim, vamos voltar pra base. A gente pegou mais um Rebunny, mais um outro. Vamos voltar pra base. Que também já tá acabando o dia. E ainda não vou focar em pegar os Paus Noturnos ainda não, tá. Eventualmente sim. Mas não nesse momento. A gente pegou um ovo também. Vamos chocar ele aqui pra ver qual é o pau que a gente vai pegar. Dessa vez foi um... Um Rebunny. Beleza. E o Pompos e o Nutrinho. Uma ótima forma de encerrar o vídeo, né. E também fechamos o Health por enquanto. A gente vai voltar ao Pasta Mina. Vamos já liberar a tecnologia que a gente precisa aqui. Que aqui a gente não precisa de nada. Porém, isso aqui é extremamente excelente. E a estrutura de metal eu também gosto. Porque eu gosto de construir em metal quando eu tenho bastante lingote disponível, tá. No próximo nível a gente vai liberar a High Quality Hot Spring. E no 32 é o Weapon Assembly Inline que a gente precisa pra upar o nível da base pro 15. E até lá a gente provavelmente já vai tá... Já vai tá... A gente provavelmente não. Com certeza a gente já vai tá mais próximo do nosso nível 35. E quando a gente chegar lá a gente vai fazer uma excursão até a nossa próxima base. E a gente vai otimizar as bases. Aí a gente vai perder alguns vídeos só otimizando as nossas bases. Porque é extremamente importante que suas bases estejam otimizadas. E funcionando o máximo possível dentro do modo automático ali, digamos assim, tá. Mas é isso por esse vídeo, galera. Agradeço novamente a vocês. Curtam os vídeos. Se inscrevam no canal e deixem comentários aqui embaixo, beleza. Tamo junto, clãzinho. Até a próxima. É nóis. Valeu.